Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, mano, eu fico impressionado com o tamanho desse mapa, mano, ainda não consegui ainda mensurar, né, o tamanho desse mapa, porque, mano, tudo que foi feito até agora, a gente usou esse pedaço aqui, ó, a gente usou esse pedaço, a gente usou assim, não adianta falar, Marcelo, mas você poderia ter usado mais espaço da ilha, eu não tenho por que usar mais espaço da ilha, quanto mais longe eu for da minha produção inicial, pior vai ficando as coisas, né, a não ser que eu vá traçando, né, rotas com esteiras, né, eu tô pensando em fazer desse lado aqui da ilha, tá, mas pra fazer isso, primeiro eu preciso estabilizar tudo, tá tudo no esqueminha, né, apesar que agora já tá meio que estabilizado, né, não é um problema de fato, não, mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui, eu liberei já o... a montadora robótica 2, certo, então já tenho disponível já os... os servidores, é... peraí, só um minutinho, ah, lembrei o que que era, no episódio passado, eu falei a respeito da montadora robótica 2, né, só que tem a porcaria da receita que eu só não vi, eu arrastei aqui rápido aqui pra baixo, eu não vi, tava aqui, ó, a receita de produção do... dos servidores, mas agora que liberou a montadora robótica 2, ok, né, ok, vamos lá. Eu realmente não sei quanto isso aqui gasta, mas eu vou passar essa construção aqui, vamos copiar ela, e eu vou colocar ela aqui próximo da onde vai ser produzido os servidores, vamos colocar ela mais ou menos aqui, assim, ó, onde eu posso colocar isso aqui? Aqui já tá gastando muito espaço, aqui, pode ser aqui atrás, ó, uma esteirinha de lá pra cá, não machuca ninguém. Tá, vamos primeiro produzir os servidores, então. Só precisa de uma produção, tá, dos servidores, não precisa mais que isso, porque é limitado, tá, o uso dos servidores. Você é... Depois que você monta a base de dados, não precisa repor, né, então é... Não precisa repor, não tem reposição, depois que você monta a sua base de dados, acabou. Então, o que nós podemos fazer aqui? Tem aço aqui, eu boto uma montadora robotizada 2 e gasta 8 teraflops, mais ou menos aqui, ó, certo? Coloco um armazenamentozinho mais chinfrim que tem aqui. Tem alguma receita de contrato que é do servidor? Eu não lembro. Não tem, né? Não, não tem. E aí, esse cara já encaixa direto pra cá. Pode pagar. Aqui a receita servidores. 7,5, eu tô produzindo aqui, ó, 9, ó. Então, 7,5 vai ser pra produção dos servidores. Aqui vão ir servidores. Ou seja, o que eu tô querendo dizer, né, que eu já poderia ter feito servidores no episódio passado. Mas não fiz, porque eu vacilei. Eu não vi que a receita tava ali, eu não lembrava o que fazia. Gente, faz muito tempo que eu joguei. E eu não tô lembrando quanto que gasta de água, pô. De água refrigerada? Eu não lembro. Eu acho que são 3 pra cada um desse aqui, ó. Mas, se não me falha a memória, são 2, tá? Eu acho que são 12 de água pra cada um. Ele só vai mostrar quando eu começar a colocar servidores. E eu acho que os servidores não dá pra realocar eles, tá? Ou dá? Ah, dá sim, né? Dá pra colocar menos aqui, dá pra tirar eles depois. Certo? Vamos acelerar o jogo, né? Tá muito lento. E... Vou ligar a entrada aqui e aí já vai começar a produção. E aí eu puxo o aço... Aqui é o quê? Aqui é aço. Tá na mão aqui, né? Easy peasy. Colocar um elevadorzão aqui de lado e já engatar ali, ó. Não precisa de ponte, porque aqui praticamente ninguém entra. Elevadorzão plano aqui, ó. Dessa forma. Nessa altura. Inverte o menino. E conecta daqui pra cá. Vai quase nada de aço nessa bagaça aqui. Dessa forma, só apagar. Pronto, ó. Já tem servidores ali, ó. 8. Os servidores vêm automáticos, né? Do armazenamento eles vêm direto pra cá, né? Tem que ter no mínimo 25? Não lembrava dessa limitação, não? Peraí, vamos tirar a pausa. Vamos tirar a pausa. É, tem que ter no mínimo 25 produzido. Agora eu tenho 12. Aqui pode soltar a pausa também. Qualquer coisa eu deixo a base de dados por aqui mesmo, hein? Não me parece que vai me atrapalhar muito não nesse local aqui. Ao que tudo indica. Fazer minha plantaçãozinha de papola pra começar a pensar já na medicina 3, né? Que a gripe imortal, quando ela vier, ela vai vir pra machucar. Praticamente tudo que eu produzo de teraflops atualmente... Eita, essa buzina aí eu vou te contar, viu? Peraí. Aí, pronto, passou. É, tudo que eu produzo de teraflops atualmente eu consigo produzir em um banco de dados desse aqui sozinho. Ó, vamos lá. Já tem 28. Ó, vamos colocar. Pimba. Aí, já consigo colocar 1. Né? 1 gasta 0,6. O que eles estão trazendo pra cá? É uma impressão minha. Aí fica armazenado aqui, não entendi. Eles estão trazendo manualmente pra cá? Rapaz, faz tempo que eu não jogo isso aqui mesmo. Não é possível. Tá me parecendo que consome 24, hein? Se é 0,6, né? 10 vai dar 6. É isso mesmo, né? Aqui, ó. 0,6 vezes 48, né? Dá 28. Dá certo essa conta? Ah, tá. Entendi agora qual que é a pegada. A cada 25 servidores... Eu não lembrava disso aqui nem ferrando, mano. A cada 25 servidores eu monto um hack. São 25 servidores por hack. Então, tá certo. É isso mesmo. Bom, aí agora eu já consigo produzir 100 teraflops. Mano, caramba. Eu não lembrava disso aqui nem ferrando. Nem ferrando. Acho que vai faltar produtividade, talvez... Tem que aumentar aqui, ó. Tem que ser o primeiro a consumir. Consome 8 teraflops. É isso mesmo. Mas aqui é só deixar rolar que... Já já dá conta, né? Eu tive que pausar o consumo de madeira. Acho que dá pra soltar de novo, ó. Eu pausei aqui pra eu poder ter madeira pra fazer a pesquisa. Mas agora já entupiu aqui a esteira de novo, ó. Vou liberar. Pra voltar a fazer peça de construção 1. Eu acho que o hack deveria ter uma opção pra ele ir sendo alimentado de maneira automática, tá? Eu não vejo motivo não pra você ter que vir aqui e ficar clicando. Tá. Já tá fazendo ali a pesquisa do vapor superaquecido. E depois vai pro reator. Eu preciso só rever algumas coisas aqui, ó. Essa área inteira aqui, ó. Eu preciso pôr ali terra, né? Eu já mandei os caminhões virem pra cá, ó. Pra ir limpando essa área. Eles já tão colocando aqui o material todo. E aqui eles já meio que limparam, ó. Como é que tá a descida? Ai, ficaram presos de novo. Ficaram presos de novo. Ó, terminou a pesquisa. Vou ter que recolher eles pra eles voltarem. Essa descida aqui não é fácil não, viu? Eu falei 100 anos, mas pelo visto vai mais. Mas vambora. Isso aqui vai encaixar. Se eu fizer uma descidinha aqui. Isso aqui tudo vai começar a cair quando eles limparem lá embaixo, né? A minha ideia realmente é ir limpando em cima pra facilitar pra esses tratores que tão trabalhando aqui, ó. Essa é a ideia original. Então talvez eu já devesse ir escavando pra baixo aqui nesse pedaço. Deixa eles terminarem essa linha reta. Que aí depois eu escavo pra baixo de uma vez. Certo? O que mais? Aqui tá tudo certo com o cobre. Tudo ok. Como é que tá aqui a extração? Ah, parou aqui porque eu tô já descendo, ó. Na extração da areia. Ainda tem mais um pra baixo. Caramba, tá fundo aqui o negócio. Tira mais um aqui. E escava. Mais três pra baixo. Voltou a ficar muito ocupado minha frota, mas já já voltou ao normal. Deixa eu ver. É, a produção até que não tá ruim, não. Tem bastante aqui, ó. Quando tiver aqui, tá bom. Pra manter lá a manutenção. O problema é que pode ser perigoso, né? Vamos ver. Se der problema na manutenção 3, já já a gente vai saber. Mas eu acho difícil. É muito difícil dar problema na manutenção 3. Cada hack eu aumento 2 Teraflop. Caramba, eu tô consumindo 186 já. Eu nem sei por que eu tô consumindo tudo isso. É que eu tô dando upgrade nas fábricas. E aí talvez seja esse o motivo, né? E aqui nós vamos mudar, ó. Aqui eu preciso de mais uma torre de mineração. Crega rápida. Essa torre de mineração, ela vai trabalhar nesta área aqui, ó. Vai trabalhar nesta área aqui. Certo? E ela só vai despejar composto e terra. Só isso pode ser despejado aqui, dentro dessa área inteira. Minha frota voltou a ficar ok, certo? Terra tá separando já aqui, né? É, quando tiver terra vai vir pra cá, sem problema. E aquele composto todo que eu tinha. Como é que tá? Quase cheio aqui já. Ver se eles chegaram no fundo aqui. Parece que ainda não. Tem mais um de altura. Caramba, eu achei que ia ter bem menos areia aqui. Sete já de profundidade, ó. E depois tem que pegar firme e ir pro ouro, né? Então, galera, o que acontece? Eu tô com um pouco de medo aqui. De eu tomar um lock no petróleo. Eu tenho mais 80... Nessa estimativa atual, eu tenho mais 86 anos aí de petróleo. Eu nem preciso dar upgrade nela, porque o atual consumo eu posso deixar lá no X8. Não tem problema. Bastante coisa eu tô usando hidrogênio, né? Tá rendendo bem o hidrogênio. Essa alteração aí dos veículos com hidrogênio ajudou muito. Mas muito mesmo. Mas eu acho que talvez seja interessante iniciar aí um processo de fabricação, né? De peça de veículo 2. Pra gente trocar por petróleo. Porque depois eu posso trocar... Tem muito ouro no mapa, tá? Então depois sim, eu posso fazer a receita de trocar ouro por petróleo. Inclusive, normalmente eu faço essa receita. Mas essa daqui é a mais viável. A estimativa de consumo de material é essa aí, por 1.320 barris de petróleo. É que tá 4 módulos aqui, né? Eu vou trabalhar com 8 quando eu for fazer isso aqui. Ainda estamos falando de 280 peças de veículo por mês pra ter 3.080 barris de petróleo. Não preciso de tudo isso. Atualmente eu tô produzindo 216 barris de petróleo e tá dando conta. Tá? Então é... É um... A receita aqui é bem abaixo disso, tá? É menos da metade. Nós já temos aqui as peças de veículo 2 sendo fabricada. No caso aqui, ó. Seriam essas daqui. Só que elas já estão conectadas direto na fábrica, né? Aqui, ó. Ela saindo aqui. Eu tenho já bastante aqui. Não é pouco, não. A gente faz uma saidinha disso aqui. Dá pra fazer com... Ó, dá pra pôr elevador aqui tranquilo. Remover isso aqui daqui e começar a pensar em uma troquinha de petróleo. Essa troca de petróleo, geralmente a gente já faz ela direto aqui, tá? Nesse armazenamento aqui pra já entregar direto o petróleo pra Judite. Porque é só mudar o contrato aqui, ó. Não tem erro. Mas vamos esperar mais um pouco. Como eu já tenho tudo meio que arquitetado pra fazer essa troca, entre aspas, rápido. Dá pra segurar. 85 anos é muita coisa. Talvez em 85 anos eu chego aqui, ó. Pô, eles se prenderam de novo, mano. Tá difícil aqui, hein? É o que eu falei. É muito alto. Tem que ficar socorrendo os caras aqui, ó. Olha lá o que acontece quando eles vão escavando lá de lá. O lado de cá também cai, ó. É uma bela de uma descida, tá? Pra ninguém botar defeito. É... Essa próxima evolução, né? Que eu vou liberar mais 20 veículos. Eu vou colocar 20 caminhão do grande. Mais 20 caminhões desse aqui, ó. Só pra fazer essas entregas de material rápida de escavação. Né? Porque eles são os melhores pra isso. Isso aí é inegável, né? Vamos ver o que aconteceu. Aí, agora sim. Eu cheguei na pedra aqui, ó. Agora, a partir daqui, a gente troca todo esse sistema aqui de escavação pro set de altura. Dessa forma, ó. Pronto. Vai sair bastante areia. O capitão da indústria... Muita gente tem dificuldade no jogo porque acaba por tentar fazer coisas que não deveria estar fazendo ainda, né? Tipo, aí o cara vai lá e fala assim... Pô, você tem um contrato de petróleo por peças de veículo, né? Pra que eu vou ficar me matando, né? Se eu posso fazer esse contrato e já deixar assim? Porque o que tem no mapa é pra você consumir. Tá? O que tem no mapa é pra você consumir. Os contratos você utiliza pra coisas que você não tem no seu mapa. Certo? Então, por exemplo, é difícil fabricar lodo no jogo? É difícil. Não é uma receita simples de ter, né? O lodo, ele fica... Cadê o build gestor? Aqui, ó. O build gestor. Certo? Clicando com o direito aqui no lodo, ó. Ó o que que produz o lodo no jogo. É só o esgoto. Só água de esgoto. Só água residual. É a única maneira de você ter o lodo, né? E com o lodo você consegue uma receitinha boa de gás, né? E o gás você transforma em hidrogênio. Você precisa correr pra isso aqui? Não. Não precisa. No late game, você vai ter uma produção ótima de lodo. Certo? É uma produção que você não tem no early game. Essa produção de lodo, ela é irrisória pra você. Não faz diferença. Só que no late game, isso aqui é uma bela de uma troca. E ainda te dá composto na brincadeira, tá? Pra quem não sabe, o composto, ele pode ser despejado. E ele é usado como terreno fértil. Né? O composto, ele é como se fosse terra. O terreno. Então, as pessoas, às vezes, acabam se apegando a coisas que não deveriam estar por É por puro capricho, tá? A pessoa fala assim, ah não, eu não vou ser verde e não vou queimar combustíveis fósseis. Como um desafio, acho que é até aceitável. Né? Mas o cara fazer isso numa gameplay normal, né? Não tem muito sentido. Não tem porquê. Tem petróleo no mapa, é pra gastar. Tem bastante ferro, tem bastante carvão. Isso aí tudo é pra consumir. Pra quando você chegar no late game, você ter uma estrutura robusta pra manter esses contratos. Tá? Então, não se perca no seu jogo. Porque muita gente perde a base porque se perde no jogo. E aí fala, ah Marcelo, a sua base é muito bagunçada. É bagunçada, mas eu não perco, mano. Entendeu? Aí é que tá a diferença. É o cara, ah não, mas a minha base é organizada e eu também não perco. Parabéns. Parabéns. Então, não deveria nem estar me usando como base pra assistir vídeo, né? Se a sua base é organizada e você não perde. Agora tem cara que organiza demais e perde. E aí depois não sabe porquê que perdeu. É por causa disso. Porque se preocupa com coisas que não deveria estar se preocupando no momento. Basicamente é isso que eu tinha pra falar pra vocês aí. Pra quem ainda tá perdendo base no capitão da indústria. Tá? O que dificultou bastante pra mim nesse save aqui, vou ser sincero pra vocês. Foi aprender a lidar com esse cara aqui. A planta de classificação de minério. E o segundo ponto que dificultou bastante pra mim foi o excesso de espaço. Tá? Ter muito espaço, por incrível que pareça, me deixou mal acostumado. E aí eu acabei fazendo coisas que ficaram muito distantes. Nesse mapa aqui, o que vai mais complicar pra você no início do jogo, pode ter certeza que é a distância do cobre. Tá? O cobre é muito longe da parte inicial aqui. Mas depois que você tem esteira, acaba a distância no jogo, né? É só você ter recurso pra construir as esteiras. E eu tô falando aqui, eu enrolando vocês, enquanto eu vou esperando produzir isso aqui. Sabe o que eu deveria fazer? Ó, consegui colocar mais dois servidores aqui. E já, já eu vou ter teraflops o suficiente pra remover lá os mainframes. E aí eu tenho um retorninho de... De ouro, né? É, tem um retorninho de ouro. Eu tô pensando seriamente em passar um esteirão aqui por cima e desembocar aqui, ó. Pensando não, mano. Vamos fazer. Quem pensa não casa. Vambora. Bora, 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 bora. Peraí, deixa eu só encaixar aqui no lugar certo. Aqui, ó. Aqui. Vambora. Não, tem que dar. É só achar a posição correta aqui que eu clico. Nossa, o jogo tá meio... Parece travado. Aí, assim, ó. Ah, eu esqueci de avançar aqui a altura. Tava na altura mínima. Acho que nem faz sentido eu passar por cima isso aqui, né? Eu tô gastando à toa porque depois eu vou ter que descer lá de volta, ó. Então eu consigo trazer pela encosta e desembocar lá, ó. É isso mesmo que eu vou fazer. Cancela aqui, ó. Cancela. E vamos sair daqui, ó. Aí, ó. Muito mais fácil, né? Porque se mantém na mesma altura, o jogo não tenta me trollar, ó. E vai embora. Espero que não quebre ali a esteira, né? Na altura que eu coloquei. É um belo rolê, hein? Mas não é caro, né? Se for pensar, 400, 500 peças de construção 3 no atual conjunto da obra aí não é nada. E aqui nós vamos trabalhar com os stackers. Vamos vir até aqui, ó. Vou colocar aqui uns 3, né? Que é o mínimo pra escoar. E a gente tira os tratores de lá. Já pode vir trazendo pra cá, ó. Entrega rápido aí, pô. As coisas não acontecem no jogo. Se você não fizer as coisas, as coisas não acontecem, tá? Eu evito ficar fazendo muita coisa fora da gravação. Mas no geral, você sempre tem coisa pra fazer. Colocar um aqui. Um aqui. E um aqui, ó. Certo? Faltando as esteiras 4, né? Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Não digo nem esteira 4, tá? Mas o duto 4 tá faltando, viu? Duto 4 tá faltando. O Satisfactor, pra quem não lembra, foi inserido depois. As esteiras mais rápidas ainda, né? Porque ficou claro que havia essa necessidade. Como é que tá a construção? Beleza. Vai chegar o material pra cá. Aí a gente já desconecta aqui, ó. Certo? Isso aqui tudo vai ser despejado. Mas eu não vou esperar, não. Já arranca tudo, ó. Arranca tudo fora. Quer saber? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou inverter. Vamos liberar a frota e o depósito de carga. Porque o reator eu vou mexer só mais pra frente mesmo. Então vamos liberar aqui, ó. Gestão de veículo. Eu não vou mexer com o reator agora. Preciso de espaço pra ele. Gestão de veículo. Depois o último depósito de carga. Aqui, ó. Gestão de veículo. O último depósito de carga. A medicina eu já liberei. Não. Então eu já libero a última medicina aqui também, ó. Forno de arco 2. Hum. Não. Por enquanto aqui tem bastante pesquisa já, né? Na sequência. Ó, o material já vai começar a ir pra lá. Pra gente chegar nesse ouro logo. Demorou já. Aqui eu posso limpar depois, né? Não precisa me preocupar com... Com essa área aqui agora. Inclusive esses próprios tratores. É, vambora. Então... É você que vai trabalhar aqui, ó. Vocês vão trabalhar aqui agora. Esse aqui é o trampo de vocês. Só que eu tenho que mudar isso aqui, né? Que eu coloquei como despejo. Mas aqui não é despejo, tá? Aqui é nivelamento, ó. Nivelamento na área dos stackers. Acho que já tava, né? Como nivelamento. Mas tudo bem. Será que eles passam aqui? Acho que eles não passam, viu? Eu vou tirar só essa aqui por enquanto. Pra eles poderem chegar aqui. Aí. E sabe o que faltou? Na área aqui onde eu vou jogar a terra. Faltou eu determinar, né? A área de despejo. Eu coloquei só pra... Tá na altura 4 aqui, ó. E na verdade é na altura 6, ó. Área de despejo. Na altura 6. Isso aqui tudo, ó. Agora eles vão começar a jogar a terra aqui. Pronto. Isso aqui tá me avisando que não tem área escavável, né? Mas vai ter. Aí já começou a... Dropar o material já. Essa esteira carrega 450 e esse cara aqui só solta 200, né? Então vai sempre sobrar 50. Tá, põe aqui, vai. E aí eu meto uma ponte aqui. Tem recurso? Ficar miguelando agora? A essa altura, certo? Frota voltou a ficar muito ocupada. Tudo bem. Vamos ver o que aconteceu com o meu vidro? Que eu tô vendo que tá baixando ali, ó. Areia. Ah, é claro que é areia, né? Mas a extração tá... Tá boa agora. Ficou muito tempo sem extrair areia, né? Não esqueçam desse detalhezinho aí. Ó, por enquanto só até aqui, ó. Porque os caminhões já tão quase finalizando, né? Esse pedaço aqui, ó. Liberando gestão de veículo 6, eu faço mais 20 dos grandes. E aí o negócio fica verdadeiro. Não é que eu não posso abrir mão dos meus caminhãozinhos, tá? Os caminhãozinhos amarelos aqui eu não posso abrir mão. Não esqueçam que os caminhões grandes, eles só carregam produtos a granel. Né? Eles não carregam produtos... É... Fabricados, né? Então não tem como. Eles não mudam a caçamba dele. E os de líquido geralmente eu não faço, tá? Geralmente eu não faço os de líquido. Bem difícil. Aqui é fundo, né? Eu achei que era mais raso aqui, mas é bem fundo, ó. Certo. Aí tá sobrando trabalhadores. Ih, eles acabaram vindo pra cá pra trabalhar. Não chamei, mas eles vieram. Nem sei quem são esses caras. Ah, mano. Descida aqui tá boa. Não tá ruim não, viu? Já, já chega na metade, ó. Mas é o que eu falei, né? Quanto mais desce, mais demorado fica. Vamos aproveitar esse meio tempo e dar uma brincada... Bom, tem hidrogênio. Tá vendo a água ácida aqui, ó? Travou de novo. Eu tenho que pausar esse cara aqui, ó. Vamos levar essa água ácida pra cá, ó. Vamos fazer um stripping aqui de água ácida. Eu atualmente, o meu contrato é pra seis módulos, né? Mas é pra cada navio 581. O ideal mesmo era eu fazer aqui, ó. Porque eu já engato aqui o fertilizante, ó. E vai sair bastante água daqui também, ó. Já engato a água aqui também. O vapor eu consigo puxar daqui também, da Judite. Então eu acho que aqui é o melhor local mesmo. Só que talvez eles percam acesso. Então eu acho que aqui é melhor, ó. Esse lado aqui. Vamos trabalhar com isso aí agora. Vamos lá, stripping de água. Ele consegue trabalhar com 36 de água ácida. Pra gente utilizar um duto inteiro é 450. Não vale a pena, né? Não vale a pena trabalhar com uns 10 stripping de água. Agora a quantidade de amônia que vai sobrar disso aqui. Não construiu ainda a outra casa aqui. Eles estão entregando na manhinha aqui o material. Mas eu posso simplesmente fazer a entrega rápida aqui a qualquer momento. Ó, já apareceu o biquinho aqui, ó. Aqui a gente vai trabalhar no menos um aqui, no máximo. Eu já descobri qual que tá sendo o problema da areia. Eles estão vindo lá do outro lado pra trazer pra cá a areia. Copiar isso aqui. Copiar isso aqui. E colar lá. Colar aqui, ó. Certo? Aí a areia já vai ficar disponível aqui pra retirada. E aqui também. Disponível pra retirada. Tem algum caminhão marcado aqui? Aparentemente não. Tá tudo certo. Eu acho que ficou marcado automático aqui, né? É, ele só tem rota de exportação. Vamos ver se eles vão jogar aqui. Tem que jogar aqui, ó. Não, ele tá indo lá. Ah, tá abastecendo. Disfarce. E esse aqui? Tá abastecendo também. Opa! Não é pra despejar aqui, não. Aí você sacaneou. Pera aí. Tem que tirar essas lateralzinhas aqui, ó. Toda parte que já foi despejada eu tenho que remover, né? Porque senão quando eles escavarem vão tentar jogar de volta. Aí, agora sim, ó. Agora tá correto. Pronto. Agora a areia vai ficar disponível aqui. Eu acho que dá até pra aumentar aqui o... O stack de areia aqui. Porque vai sair bastante. Já apaga aqui. Aí, já tô vindo até pegar areia. Tá vendo? Tava faltando isso, ó. Às vezes é... Mano, é uns negocinhos besta. E isso aqui eu posso até deletar, ó. Não tem nem por que tá aqui mais. Pronto. Minha frota voltou a ficar estável. Quem diria? Será que vai bater essa lateralzinha aqui pros tratores conseguirem vir aqui e espalhar? Eu acho que sim, viu? É bem possível. Tá, agora vamos voltar aqui pro stripping de água. Já foi resolvido o negócio lá da areia. Vamos pensar aqui. Se eu colocasse eles aqui, ó. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Trinta e seis vezes seis. Duzentos e dezesseis eu ia conseguir. É mais ou menos metade do que eu conseguiria aqui por mês, né? Vou fazer inteiro. Depois eu faço as considerações. Esse duto aqui seria o duto que passaria com um de altura pra entrega da água ácida. Esse duto aqui é o duto que passaria com dois de altura pra entrega do vapor. E aí, pra entrada é só isso, né? A gente já viu que tá errado porque esses stripping aqui tem que ficar de frente um pro outro. Então já tá errado, Marcelo. Começou mal. Essa daqui é a posição correta. Mentira. Essa daqui. Essa é a posição correta. Então sai fora vocês. E entra vocês. Dois... Quatro... Seis. Nós podemos transformar esse... Ah, é verdade. Tem a receitinha macetosa do hidrogênio, né? Por... Por excedente, né? Aqui, ó. Amônia por hidrogênio. Um pra um. Eu tinha esquecido dessa receitinha aqui. Mas é claro que, primeiramente, né? A amônia vai pra fabricação de... Ah, peraí. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer diferente? É... Amônia vai pra fabricação de fertilizante. Eu não terminei a frase, mas era isso que eu ia falar. Vamos fazer diferente. A usina química 2, ela consegue processar 24... No máximo. De amônia. 9, 9, 18. Então vamos usar duas. São 48, né? Dá 5,33. É, seriam 6. É o que eu ia colocar mesmo. Onde é que essa conta fecha? 24 dividido por 9. Dá 2,6. Aí é 24... 48,72, né? Dá 8 stripping. 8 stripping é legal, hein? Dá pra trabalhar com 8. Ó, 2, 4... E ó, 6, 8. Bonito. Fica bonito. 4, 6, 8. Certo? E aí trabalharia com 3 desse aqui. É, bacana. Esse enxofre, ele teria que vir pra cá, né? Pra ele ser misturado... Nesse misturador aqui, ó. Esse aqui. Mas eu também posso colocar o misturador aqui. E... Já entregar direto pra cá a escória. Já voltaria a escória pra cá. Ah, tá começando a ficar bom, hein? Fez aqui um pouquinho mais pro lado. Então aqui nós temos a entrada... De água ácida. Que pode ser... O de baixo encaixando direto. Ele não encaixa, né? Se... Ele tá vendo? Ele vindo de cima não tem encaixe pros dois lados. Ele teria que vir pela lateralzinha. Pra isso acontecer eu tenho que fazer isso aqui, ó. Não. Mesmo assim ele encaixou... Errado. Fazer isso aqui, ó. Ah, Marcelo é o contrário. Daqui pro chão. Ele faz a curvinha. E daqui pra cá. Ah, ele abre pros dois lados. É isso mesmo. Copia. Cola. E cola. E cola. Basicamente é isso. Certo? As daqui seriam as entradas... De água ácida. Impressão minha? Não, tá certo. E aí as entradas de vapor viriam lá de cima. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Certo. Então os oito strip estão garantidos. Morreu gente. Putz, o reator explodiu, mano. Não é possível. Não é possível. Do nada o meu reator explode. Tá, eu troquei o cano dele aqui. Coloquei o cano de saída pra cá. Mas, mano, não é isso. Tem água. Não faz sentido ele ter explodido. O que que não permitiria ele... O que que faria ele explodir aqui? Nada, porque ele tá funcionando faz anos. Saída da salmoura? Não, já foi resolvido. Saída da salmoura tá garantida. Sal? Não, já foi resolvido. E mesmo que ele trave a saída da salmoura, ele vai jogar o excedente pra cá, ó. Pra essa... Por isso que tem essa... Como é que é o nome? Essa chaminé aqui. É exatamente pra isso que ela tá aqui. Ó, tá chegando o vapor esgotado e tá produzindo água. Prioridade por cima, pra levar a lápria de volta pro reator. Não faz sentido. Bom, ok. Ai, ai, vamos lá. Voltando pro fertilizante. E aí, aqui, qual que é a ideia? Vamos puxar isso aqui um pouquinho mais pra cá. Porque nós vamos puxar... Eita, não para de chegar a escória. Então vamos fazer aqui o seguinte, ó. Doze, né? Doze. Tá noventa e seis. Eu só consigo processar sessenta, mas... Seria de dois. Pra processar esse... Material todo, mas... Eu não sei se vai passar, se vai chegar a isso, não. Acho que não vai. É que se não chegar, a gente gasta a tua material, tá? Se você não consegue dar vazão pra o que você produz... Você construiu à toa tudo que tá antes. E aí, pra ajudar, né? Acabando a radiação, ainda tem uma... Não, não tem doença, não. É só radiação mesmo. Morreu gente, hein? Morreu gente. Tá, vamos voltar pra cá, pros planos. Pior que de vapor aqui, esse stripping não vai quase nada, né? Dá até pra puxar do reator principal ali, tranquilo. Quase nada, nada, não. É dezoito de vapor, né? Vinte e quatro, pô. Três vezes oito é vinte e quatro, Marcelo. Não é dezoito, não. Três vezes seis que é dezoito. Vou fazer o seguinte, ó. Esteirinha granel daqui pra cá. E aí, vamos encaixar isso. Tem água ainda pra tirar daqui, né? Botar ela aqui, ó. E aí, a gente faz isso com as demais. Aqui. Aqui. E aqui. E sai puxando. Bom, dessa forma a gente consegue processar tudo. E esse buffer permite que a gente utilize o misturador. Um aqui e um aqui, talvez. Não dá, né? Não dá, ele não permite. Nem o pequeno ele permitiria. Porque daqui eu quero já encaixar direto pra levar embora. Ninguém vai precisar entrar aqui atrás, não. Mais um armazenamento. Aqui. E vai trazer pra cá. E a saída desse misturador dois vira escória. E já encaixa direto aqui. Certo? Com isso, eu me livrei do... Eu vou puxar o vapor daqui mesmo, hein? Tem a reta? Praticamente. O vaporzão já encaixa aqui. Coisa linda. E a água ácida. Infelizmente, eu tenho que dar a volta ali por trás, né? Não dá mais pra passar por baixo d'água. Às vezes juntinho aqui, ó. Tem até aqui. E daqui ele encaixa aqui. Acho que isso aqui eu já posso construir. Deixa eu só fazer aqui o... F5, né? É F5. Impulso de crescimento, certo? Essa água ácida aqui, a prioridade dela é 15 aqui. É o mínimo possível. Tá? Pra lidar com esse material aqui. Aqui também é 15, tá? Isso aqui é a última população disponível. Aí agora eu preciso lidar com a água. Que pode vir pra esses armazenamentos aqui. Mesma coisa, né? 3 de altura. Estica o cano. E vai embora. Ele pode encaixar. Não, ele deve encaixar aqui, ó. Então já temos a saída da água. Quer dizer, não temos não. Mas não quer encaixar. Aí, pô. Saída da água garantida. Bom, eu não vou mais mexer, né? Ele vai ficar por aqui mesmo essas coisas. Aqui é uma entrada de calcário. Poderia até apagar já. Vai já começar a trazer pra cá. E agora temos que lidar com... Amônia. Que... Vai passar por um processo. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos puxar ela toda pro lado de cá. Ela vai vir da altura 2 aqui. Por aqui. E por aqui. Chegando aqui ela desce. E vai pro... O certo era verificar do outro lado, né? Porque aí o... Não, pode ser aqui mesmo. É aqui, ó. Ela vai passar por um processo de verificação. E vamos espetar essas amônias. Eu consigo... Assim. Não consigo. Se eu tirar só esse pedacinho. Eu consigo fazer assim. Deixa eu ver se assim eu consigo. Tira aqui. Ele não permite. Ah, é porque tá do lado de uma outra junção ali, ó. Eu tenho que puxar pra cá. Acho que assim dá, ó. Aí eu copio agora só essa meiuca. E quatro. Morreu gente, hein? Adiação de novo. Não é possível. Não é possível. Não é falta de água. Tô tentando entender. Por qual motivo o reator tá quebrando? Bom. Tá chegando o final do episódio? Deixa repor a população. Já iniciei ali o stripping de água. Vamos ver se eles já começaram a escavar aqui, ó. Parou até de chegar material aqui pra eles, ó. Eles vieram pra escavar, mas... Tem que esperar bater aqui. Mas eles já vieram. Então tem caminho pra cá. Beleza. Como é que tá a escavação aqui, ó. Acho que se prenderam de novo, né? É. Se prenderam de novo. Tá complicado essa descida aqui, hein? Estão se prendendo o tempo inteiro, mano. Certo? Vamos ver como é que ficou minha areia nessa brincadeira. É. Não tem ninguém trabalhando aqui, né? Aí fica difícil mesmo. Bom. Banco de dados tá sendo feito. Inclusive, deixa eu até colocar mais um pouco aqui. Deve ter já. Aí, ó. Quinze servidores já. Já aumentou agora pra produção aí de trinta teraflops aqui. E tudo isso eu tô tentando chegar no ouro ainda, né? A população já tá voltando ao normal. Já é rápido, né? Pra voltar à população ao normal. É tranquilo. Só queria entender o que que tá acontecendo com a saída do meu reator. Porque... É alguma coisa muito específica que tá fazendo ele quebrar. Hum... Acho que eu já vi o que que é. Entupiu a saída do lixo. É isso. É isso. Eu não consigo. Não consigo plugar daqui pra cá? Nossa. Que bagunça. Pior que tem espaço aqui de entrada do... Nossa. Entupiu de lixo de novo. Esse lixo aqui tem que ir pra lá, né? Esse lixo aqui tem que retornar pra cá. Só que essa distância toda aí vai me quebrar. Ah, mano. Deixa. No próximo episódio a gente mexe com isso aqui. A gente já começa a mexer nisso aqui. Senão esse episódio aqui vai ficar longo demais. Então era isso. Era excesso de lixo. A gente se vê no próximo. Valeu. Falou.